Ele está zangado porque descobriu tarde demais sobre o 1xBet e não tinha tempo para gastar todo o dinheiro que ganhou. Registre-se no site da empresa de apostas e chegue até a 100 euros. 1xBet, é hora de ganhar. Para você ligado na Globo, começa um novo momento na Copa do Mundo na Rússia 2018. A partir de agora, jogos eliminatórios. Começamos a Copa com 32 seleções, depois de 48 jogos, 16 foram embora. E 16 seguem no sonho da conquista do título. Agora não tem amanhã. Agora é aquele papo, ou você pega um avião para a próxima cidade, ou você pega um avião para uma viagem mais longa, aquela viagem triste, aquela viagem em silêncio, fazendo as balas e voltando para casa. A Copa do Mundo começou com 7 campeões mundiais. A Itália não se classificou na eliminatória europeia. Entramos no Mundial com 7 campeãs mundiais. Um já foi embora. A Alemanha, a atual campeã do mundo, surpreendentemente, dançou na primeira fase. As seis que sobraram quis o enxaveamento que duas delas se enfrentassem hoje. Nós estamos aqui em Kazan, a 800 quilômetros de Moscou. Bola em jogo para você ligado na Globo. E foi bem esticada, bota na frente o Di Maria. Entrou na área. Di Maria já saiu, faz o cruzamento. A bola foi forte demais. Torcedor agitado. Parte o Griezmann. Passou pela barreira no troque. Griezmann. Ele tem velocidade, ele corre muito bem com a bola. Opa! Penalti! Penalidade máxima. Penalti para a França. O cara tem uma velocidade extraordinária. Griezmann, pouca distância. Pé canhoto na bola, bateu. Para o gol! Griezmann! Gol da França! Bola no Mbappé. Ele dominou, ficou na cara do gol, botou na frente de novo. O juiz põe de novo no chão. Só que ele está dando, me parece, fora da área. Pogbao Griezmann. Partiu Pogbao a pé direito na bola. E aí não precisava de toda essa força. Agora, enfrentando as quartas de final, o vencedor de Uruguai e Portugal. A bola rola às três da tarde. Correja, a França chega sempre assim, ó. E vai para o mano a mano. E no mano a mano, o jogador. E para o lado do campo. Agora um bom lance do Pavão. Entrou na área do mercado. Cruzamento feito. Porque tem uma questão simples, né, Júnior? O Messi já jogou nessa posição no Barcelona. Com o Eto'o, com o Henri. Bola bem passada pelo Di Maria. E a Messi chegou, botou na frente. Do argentino. Atrás do gol do Armani. E aí forçou demais. A partir de duas e meia, Luiz Roberto e Roger. Chute de fora para o gol! Gol! Di Maria! Gol da Argentina! Apareceu na individualidade do Di Maria! Foi para a meia e acertou um chute raro! Um chute preciso! É ponto final no primeiro tempo. Griezmann, França 1. Di Maria, Argentina 1. Está tudo igual no primeiro tempo. Ela está em um jogo para você. Ligada na Globo. Começa o segundo tempo. Voltou para a Messi. Dominou. O girou, bateu para o gol! Para o gol! Para o gol! Chute de Messi. Desvio de mercado. Gol da Argentina! Fázio aqui em Kazan. Olha que bobagem! Que bobagem fez o Fázio! E o Griezmann não conseguiu botar o gol. O Fázio triplou. O próprio goleiro Armani. Vem aí o Hernandes faz um cruzamento do gol. A bola passou. Sobrou na direita. Pavar! Pavar! Gol! Ação! Gol! Ação! Pava! Gol da França! Que pancada! Saimento na entrada na área. Bateu de primeira na primeira jogada. O KT agiu-se do Ebopé! Gol! Ebopé! Gol da França! De novo com o Hernandes chegando forte pela esquerda! Tapa! Olha a França com o Giroud. Giroud meteu no Ebopé! Na cara do gol! Na cara do gol! Ebopé! De novo o Ebopé! Ebopé! Gol da França! Gol! É quase impossível chegar! Na meia esquerda tá o Ebopé! Ele tenta fazer a bola chegar e fez! Ebopé tentou! O Mascherano recupera! O Messi bota na frente! O Messi vai pra decisão! O Messi botou na frente! O Messi bateu de pé direito! E o Messi faz o torcedor argentino levantar! Ninguém que tava lá dentro! Agora ele tem a chance! Agora sim faz o cruzamento! Na terceira trave! Não, não adiantou muito! Notícias da sua cidade, da sua região! Agora tem o cruzamento do Messi! Gol! Agüero! Vem aí o time da Argentina! Será, gente? Olha o cruzamento! Olha o chance do gol! Ah! Acaba a Copa pra Argentina! Vai em frente a França! E ainda tinha que ser com um sufoco final! Não!